Olhe para um céu noturno em uma noite clara e você verá milhares de estrelas por todo o seu campo de visão. Essas estrelas são uma bela lembrança do cosmos em que vivemos. Mas, curiosamente, quando você olha para as muitas imagens diferentes de objetos no espaço, liberadas por agências espaciais, o fundo parece misteriosamente vazio de qualquer coisa. Mas como assim? Certamente, sem nada parecido com uma atmosfera atrapalhando a captura de imagem, deveríamos ser capazes de ver todas as estrelas nessas imagens. Na verdade, até mesmo os astronautas da missão Apolo relataram não serem capazes de ver nenhuma estrela na Lua, onde nenhuma atmosfera estava no caminho da visão. Então, como isso é possível? Bem, há uma simples explicação e tem a ver com a maneira que nossos olhos e as câmeras funcionam. Quando olhamos para um objeto brilhante, nossa íris encolhe para bloquear parte da luz. Foi o que aconteceu com os astronautas da missão Apolo. Mesmo sem uma atmosfera acima deles, o reflexo da luz do Sol, na superfície da Lua, fez seus olhos se ajustarem como se fosse dia. Um astronauta relatou ser capaz de ver algumas das estrelas mais brilhantes apenas quando estava na sombra do módulo lunar, olhando diretamente para cima com sua viseira protetora levantada. Imagino, porém, que se os astronautas pousassem no lado noturno da Lua e ajustassem seus olhos a condições quase totalmente escuras, eles teriam uma vista deslumbrante das estrelas em nossa galáxia. Quando uma câmera a bordo de uma espaçonave captura imagens de um planeta, a velocidade do obturador ou a quantidade de luz que um obturador permite na câmera antes de fechar novamente, é definida para o equivalente aos níveis usados durante o dia, porque o que geralmente estamos olhando é o lado do dia do objeto. A velocidade do obturador é muito rápida para que as estrelas de fundo sejam captadas. Mas, de vez em quando, queremos fazer a imagem do lado noturno do objeto, o que significa que devemos aumentar o tempo de exposição para permitir que mais luz entre na câmera. Quando isso acontece, de repente o fundo fica cheio de estrelas. Este é um time-lapse de várias imagens HAL obtidas pela espaçonave Cassini. Como você pode ver, a Cassini tirou muitas imagens de diferentes exposições. Em algumas imagens, não há estrelas de fundo visíveis. Em outras, há várias estrelas. Mas isso leva a outro ponto interessante sobre as imagens que as agências espaciais divulgam ao público. Você já deve ter visto algumas dessas imagens deslumbrantes de Saturno, mas talvez não tenha percebido que essa não é apenas uma imagem, mas sim um grande mosaico de várias imagens compostas e unidas umas às outras. Nesses mosaicos de imagens, você definitivamente não verá estrelas de fundo por que as sessões de preto ao redor da imagem não são adicionadas ao mosaico. Muitas missões espaciais capturam imagens dessa maneira, pois essa técnica aumenta drasticamente a resolução de uma imagem e também ajuda a reduzir a quantidade de dados que deve ser transmitida de volta. A velocidade de transmissão de dados é uma questão sempre considerada, já que em distâncias maiores, a velocidade pode cair a 2 kilobits por segundo. Então é isso. Por que não há estrelas nas fotos do espaço? Gostou desse vídeo? Deixe um like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito na divulgação para um público maior de pessoas. E também compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você se interessou pelo assunto, talvez queira saber por que o espaço é tão escuro. E temos uma explicação bem interessante nesse vídeo aqui, que você pode conferir clicando na direita da tela ou nos links que vou deixar na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal, que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.